CORE, Clínica de Odontologia, Reabilitação e Especialidades. Os melhores profissionais e a maior qualidade para o seu sorriso estão aqui, na CORE. Na sessão solene na Câmara Municipal de Vereadores de Amargosa, homenagem ao Dia Internacional da Mulher, a mulher representada pela Prefeita Municipal de Amargosa, Carina Silva, representando todas as mulheres de Amargosa, seja bem-vinda mais uma vez. Primeiro, agradecer a Criativa Online mais uma vez, dizer que a Câmara de Vereadores está de parabéns e, de forma muito especial, a vereadora Vera e também a vereadora Viviane, que foram as autoras da sessão solene em homenagem ao Dia da Mulher. Acho que esse dia tem que ser lembrado. Ele é importante porque marca a posição das mulheres na sociedade. A gente precisa ocupar os espaços que são, por direito, também nossos. É por isso que a gente tem que enaltecer a questão da igualdade. O homem tem direito, mas a mulher também tem. E é dessa forma que a gente tem que proceder. Fiquei muito feliz das vereadoras terem homenageado a minha mãe, primeira prefeita de Amargosa, vereadora, combativa, primeira presidente desta casa. Então, me sinto muito feliz e, com certeza, todos os meus irmãos e meu pai também agradecem por essa lembrança valiosa e valorosa. O vereador Antônio Clóvis contou uma coisa que eu acho extremamente importante, que foi onde tudo começou, essa homenagem, pelo menos aqui no município, em 2003, logo após o falecimento de minha mãe. E isso se iniciou com um grupo de professores municipais. E a gente vem mantendo essa tradição até hoje, completa exatamente 10 anos, e mais uma vez, Iracy foi homenageada. Então, estou muito feliz. A senhora ficou muito emocionada na sua palavra, falando da sua mãe, ex-prefeita de Amargosa, ela que foi a mais homenageada hoje à noite. A mulher, talvez, mais importante que já passou por Amargosa, por ser presidente da casa, por ser também do executivo municipal. E hoje, um momento diferente, porque a prefeita Carina Silva assumiu o papel da ex-prefeita, na homenagem também. A emoção foi ainda maior por conta disso. A emoção é dupla, e Iracy representa muito para todas nós mulheres. Representa a força, a firmeza, a decência, a honradez, a honestidade. Então, ela é referência em muitas coisas para as mulheres de Amargosa, e, sobretudo, para mim, que sou filha, e que estou tendo o privilégio hoje de representar o município como prefeita. Então, mais uma vez, obrigada, Criativa, por estar presente em momentos importantes em Amargosa. A gente quer parabenizar mais uma vez a senhora pelo Dito Internacional da Mulher, que representou todas as mulheres aqui em Amargosa. Muito obrigada a todos vocês. Um abraço. Criativa. Criativa. Criativa.